Em Tapes, a loja por pouco é compra certa para a sua família. Roupas masculinas, femininas e toda linha infantil. Além do que há de melhor para você e sua casa. Venha conhecer nossa loja em Tapes, na Avenida Cisbrasil 552, no centro da cidade. Loja por pouco. É simples ser feliz. Graziella, a mídia tem mostrado várias reportagens sobre a situação da febre amarela, principalmente na região sudeste do país. Como é que está a procura pela vacina contra a febre amarela aqui em Tapes? Está sendo bem grande a procura. O pessoal está ligando, está vindo até a sala. Eu estou orientando, acolhendo todos. Assim, eu tinha 100 doses da febre amarela. Eu abri dia 16 e foram todas as doses, porque a procura era bem grande. A vacina é de rotina, tá? Ela já está no calendário de vacina desde 2008. Então, essa vacina já vem há tempos. Nós tivemos o ano passado, o dia D, que foi dia 25 do 3. Foi o dia D, o dia da vacina. Essa vacina está disponível no município desde o ano passado também. No ano passado, muita gente se vacinou durante esse dia D? Durante esse dia D, muita gente veio procurar a vacina. Esse pessoal não precisa mais procurar a vacina, né? Não, assim, quem tem uma dose, quem fez uma dose, seja quando for, já está imunizado para o resto da vida. Não precisa fazer. Quem pode fazer a vacina, conversar com o médico. Se a pessoa tiver algum problema de saúde, imunodeprimido, problema no sistema imunológico, pessoas a partir de 60 anos de idade também têm que passar por uma avaliação clínica, porque é uma vacina de vírus vivo, né? Então, a gente vai estar colocando um vírus vivo no organismo da pessoa. Cada organismo reage de uma forma, né? Então, é necessário conversar com o médico antes para saber se a pessoa pode ou não pode, se está nos grupos de risco. Os grupos de risco seriam pessoas que têm problemas com doenças que afetam a... Deprimidos, portadores de HIV, gestantes não podem fazer... Pessoas idosas. Idosas. A partir de 60 anos precisa de uma avaliação clínica para ver se a gente vai poder fazer ou não, porque ela dá vários eventos adversos, essa vacina, como o Estado já tinha passado. É uma vacina de vírus vivo, né? A mídia, falando muito sobre esse assunto, as reportagens, toda hora na televisão, tem contribuído para esse pessoal, bastante gente procura aumentar aqui no posto de saúde? Nossa, aumentou muito. O telefone não para de tocar, o pessoal chegando, o pessoal está muito preocupado com a vacina, não é momento de a gente se preocupar ainda. A situação do Rio Grande do Sul não está em risco, nós não estamos em área de risco ainda. A área de risco é para lá, para o Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Bahia. Então não tem motivo para o pessoal se desesperar, ainda não é área de risco, a vacina vai estar disponível, eu já pedi doses, né? Estou aguardando que a rede de frios me mande essas doses extra para o pessoal, mas não é motivo para ficar preocupado. Com relação ainda a essa questão, algumas, hoje não teria nenhuma dose, tu está aguardando? Hoje eu não tenho nenhuma dose, eu fiz um pedido extra para a rede de frios e eles ficaram de me mandar o que eles têm lá no estoque, que são 50 doses, é tudo o que eles têm dentro do estoque da rede de frios, que é o que abastece a região, o município todo. E tem alguma expectativa de quando é que vai chegar essas doses? Ainda não tenho. Então a orientação é que o pessoal se acalme, aguarde em casa, veja quem acompanhar o desenrolar, vê quem pode e quem não pode, de acordo com os grupos de risco aí que não podem tomar a vacina, e não ficar preocupado, porque nós não estamos na área de risco. Alguma dúvida, como é que faz para tirar? Qualquer dúvida pode vir até a sala, eu estou aqui das sete e meia às onze e meia, da uma às cinco, eu explico tudo sobre a vacina, entro em contato com a segunda coordenadoria, converso com outros colegas do município, de outros locais. O pessoal também que viaja muito, tem vindo muito procurar a vacina, eu entro em contato com outros municípios, como eu não tenho a vacina, eu entro em contato com outros municípios para orientar e fazer em outro local. A gente tem data para aplicar essa vacina, o pessoal chega aqui e eu tenho que fazer a vacina, porque eu preciso, porque eu vou viajar. Toda pessoa que for viajar precisa se programar para fazer a vacina, porque ela demora dez dias para fazer efeito no organismo. Então, se eu for para o Rio de Janeiro ou para um outro estado, São Paulo, por exemplo, desses estados onde está tendo um surto, os casos de febre amarela, eu teria que procurar aqui para ver qual é o procedimento. Teria que procurar aqui o postinho, a gente... Com dez dias de antecedência. Com dez dias de antecedência, porque vai demorar dez dias para fazer efeito no organismo, começar a imunizar a pessoa. E a partir daqui, eu entro em contato com outros municípios para ver onde eu posso mandar, onde tem a febre amarela, a data que tem. Mas igual faz, a gente orienta a buscar a vacina e ter uma dose. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho